A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Pois é, a casa própria é o segundo maior sonho do brasileiro ficando só atrás da compra de um carro novo. E de acordo com uma pesquisa do Serviço Central de Proteção ao Crédito, a realização, no entanto, desse sonho costuma esbarrar em um item capaz de tirar o sono de muita gente, que é a burocracia para o financiamento imobiliário, certo, Tati? Certo, Totó. É porque são tantas pequenas regras e detalhes que confundem grande parte dos candidatos à procura de uma casa. Quem nunca, né? Mas será que é mesmo assim tão difícil, tão inacessível? Então, para ajudar você a entender melhor que o financiamento imobiliário não é um bicho de sete cabeças, é que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a corretora de imóveis, Vanessa Moreira, ela que está aí nessa trajetória já há um bom tempo, 12 anos, desmistificando e desmentindo muita coisa que vai tirar muitas dúvidas, as mais comuns dos consumidores. Bom dia, Vanessa. Seja muito bem-vinda à casa sua. Bom dia, Tati. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer receber você aqui. E eu já começo justamente colocando isso para a nossa audiência entender. Nós sabemos que existem duas modalidades de financiamento imobiliário. O sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento imobiliário. Quais são as diferenças de um para o outro? O de habitação é o primeiro imóvel. E o imobiliário já é a compra do seu segundo imóvel, né? O habitação sempre com uma taxa melhor porque é a moradia sua primeira. E o de imobiliário, aí já é o segundo imóvel. Então, a gente entende que é um investimento. Ah, então, por exemplo, a pessoa que tem uma casa própria e quer um segundo imóvel para fazer seu comércio, entra nesse segundo. Exatamente. Imobiliário. Certo. Pois não, Tati. Diga, 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 diga. Bom, e qualquer pessoa pode fazer esse financiamento? Por exemplo, eu já tenho uma casa, né? E você falou desse outro sistema de financiamento, que é o sistema de financiamento imobiliário. Imobiliário. Qualquer um, sem problema? Na verdade, a gente tem algumas regras, né? Que tem que ter três anos, né, de registrado. E também o financiamento, ele tem que terminar com uma idade de oitenta anos. Então, a última parcela tem que estar com oitenta anos. São essas as regras a princípio. Ah, tem que ter um limite de idade, então. Sim, sim. É, geralmente, dezoito anos, mas às vezes alguém é emancipado, né, e começa a trabalhar com dezesseis. Então, três anos de carteira registrada, a gente já consegue fazer. Legal. Então, entre aspas, qualquer brasileiro consegue o acesso ao financiamento. Sim, sim, sim. A grande dúvida, conseguindo o acesso ao financiamento, é possível ter cem por cento do valor do seu imóvel financiado? Não, a regra hoje é no máximo oitenta por cento. Quase. É, quase. Então, tem uma entrada aí de vinte por cento. E pode entrar no fundo de garantia, né, FGTS. Então, a entrada pode ser o FGTS. De forma integral? Pode, ou até a metade também. Entendi. Hum, legal. É verdade que o banco ou a instituição financeira tem que fazer aí uma pesquisa aí sobre a pessoa? Se eu tivesse negativado, como é que faz? Então, o banco vai te emprestar um dinheiro, então ele precisa conhecer você. E da maneira que conhece, a gente usa o Score, né, que é uma avaliação de zero a mil. Então, isso, os bancos têm acesso. Então, com isso, é a primeira coisa que ele vai conseguir identificar se você é um bom ou não pagador. Mas se o meu nome tá sujo, estou devendo no comércio, estou devendo na praça. Então, dá tempo de você limpar, Tati. Você limpa, espera o prazo necessário dos órgãos que você tiver essa restrição. E aí, a gente entra com o financiamento. E no caso de uma pessoa que tem, por exemplo, um carro financiado, ainda está pagando esse dinheiro, mas quer um apartamento, quer a primeira casa, ele também vai ter facilidade? Ou já é mais difícil nesse caso? Na verdade, compromete a renda. Então, assim, é 30% da sua renda bruta que a gente consegue fazer a parcela do financiamento. Se você tiver a parcela do carro, a gente diminui, mas consegue ainda fazer. Seu poder de pagamento vai diminuir, porém, não impede o financiamento. Certo. E tem mais uma aqui. Vamos lá. Vamos explorar ela aqui hoje. Claro. Está aqui para isso. Tem muita gente hoje em dia que deixou de receber, de ser empregado, né? E tem a sua pequena empresa, ou seja, ele é autônomo. E tem também como entrar nesse financiamento, como uma comprovação de renda? Sim. Tem? O banco exige a declaração de imposto de renda, né? Então, ele tem que declarar como pessoa física a renda dele, porque o banco está emprestando para a pessoa física. Então, assim, essa é a empresa. Se ele declarar como pessoa física, ele consegue, sim. Sem problema. Sem problema. Que legal. Que joia. Ainda voltando a falar sobre o FGTS, Vanessa, eu queria, porque muitas pessoas, o Toto colocou a situação do autônomo, né? Pessoas que perderam seus empregos muito em virtude da pandemia, mas muitos outros trabalhadores, como é o nosso caso aqui, somos CLT. Temos, sim, o nosso FGTS. Quando e em quais situações o FGTS pode ser utilizado no financiamento? Eu vou citar algumas, né? Mas isso abrange bastante outras informações. Mas você pode usar no seu primeiro imóvel, né? Ou se você tiver dois imóveis no mesmo estado, você não consegue usar no segundo imóvel. Só se estiver em outro estado. E esse imóvel que você está adquirindo não pode ter utilizado o FGTS no menos de três anos. Ou seja, o imóvel que você está comprando, se a pessoa utilizou há menos de três anos, você não consegue utilizar. Aí ele fica... Ah, entendi. Só que aí naquele primeiro imóvel está servindo para amortizar, por exemplo? Não, não compreendi. Eu usei meu FGTS no meu primeiro imóvel. No segundo já não vou conseguir. Sim. Certo? Naquele primeiro imóvel eu ainda estou utilizando meu FGTS na amortização? Sim, pode, pode. Até quitação. Ah, entendi. Isso é se estiver no mesmo estado, né? Certo. Agora, se você tiver uma casa em outro estado, você consegue usar na compra no segundo estado. Vamos supor, São Paulo. Eu tenho uma casa em São Paulo. Estou adquirindo uma casa no MS, eu consigo usar o FGTS. Amiga, e o financiamento também funciona dessa forma? Eu tenho uma casa, por exemplo, lá no Paraná. Eu posso financiar uma casa aqui no Mato Grosso do Sul sem problema? Sim, tranquilo. É só em questão do FGTS. Mas você pode até financiar no mesmo estado também. Isso não impede. Ah, certo. O que vai impedir é o comprometimento seu de renda. Certo. Então, você tendo esse valor disponível, você pode financiar. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Duas, três imóveis, imóveis comerciais também. Que legal. Já vou ampliar, então, o meu vídeo. Isso. Dessa forma. Olha a mente empreendedora do nosso apresentador. Ô, Vanessa, agora uma curiosidade. Você observa, né? Você como corretora conhece muita gente, tem contato com muitas pessoas. Você observa que as pessoas têm medo de sair do aluguel para encarar o financiamento. E é realmente a palavra medo, né? Medo da burocracia. Medo de enfrentar a papelada. Medo de achar que não vai conseguir, entre aspas, arcar essa dívida por tantos anos. E aí acabam. Não, deixa quieto. Vamos manter aqui no aluguel mesmo. E tudo bem. Sim, muito. Acontece demais. Isso é uma questão que eu falo bastante aí nas minhas redes sociais. As pessoas, elas, primeiro, acham muito burocrático. E aí falam da taxa, que é a taxa de juros, enfim. Só que a gente tem que entender que a gente está pegando um dinheiro emprestado. Então, tem uma pessoa investindo, né? Hoje em dia, ninguém vai emprestar um dinheiro sem cobrar algo, né? Então, até falo. Falo, se alguém souber, me avisa. Eu também quero. Então, o banco está emprestando, certo? Então, tem uma taxa para pagar. Porém, um aluguel, você está jogando fora todo ano, todo mês, né? Então, já o financiamento, não. Todo mês que você está pagando, alguma porcentagem na hora da venda, você vai ter, né? Desse dinheiro investido. Então, não é só juro. E sim, você paga o juro, a prestação. Você paga o juro e paga o valor que vai ficar para você, do imóvel. Então, assim, é um engano, né? Pensar que é 30, 35 anos, mas quantos anos? Aí, eu sempre pergunto. Faz quanto tempo você mora de aluguel? Já passaram quanto tempo? É verdade. Então, isso é algo que, na verdade, eu acho que eles têm mais medo, né? Do que pensar o que realmente é bom ou não. E na hora de fazer essa conta, né, Vanessa? Quando você questiona quanto tempo você paga aluguel, se você puxar lá o seu primeiro mês de aluguel para agora, nunca houve um reajuste para menos. Só para mais. Não, e contando que o GPM está só subindo. Agora, eu te pergunto também, quem que compra carro quitado? É verdade, ninguém, né? Exato. É muito difícil. Agora, para o imóvel, já fica com esse medo. Agora, para o carro, é uma coisa mais normal, né? Todo mundo compra carro financiado. Você acha que é por causa do tempo de financiamento? Porque é o quê? É um financiamento de uma casa e 30 anos, né? 30, 35 anos. Mas tem uma coisa, Vanessa, dá para amortizar essa dívida durante o tempo, né? Ou seja, as prestações finais, dá para a gente pagar antes, né? Sim, sim, dá, dá. Dá para usar o FGTS. Com o FGTS dá para fazer bastante isso. Quem recebe o FGTS e fica um dinheiro guardado, então é interessante fazer isso, né? No seu próprio imóvel. E diminui o tempo daí do financiamento. Os dois, o tempo e o valor. Aí você escolhe. Todo ano você pode abater. Então, você abate a cada 12 anos. 12 meses, perdão. Então, aí, a cada 12 meses, você vai vendo a forma que você quer abater. E dá, por exemplo, para fazer, tipo, eu tenho um dinheirinho, ganho um dinheirinho a mais nesse mês. Em vez de usar o fundo de garantia, que está lá há 12 meses, eu coloco lá e amortiza também? Sim, você vai até a agência, né? Que você fez financiamento e amortiza, não tem problema nenhum. Ganhou um dinheiro, né? Geralmente, quem é autônomo, aparece algum investimento, enfim, vai lá e faz. O nosso décimo terceiro. Com certeza. Ô, Vanessa, tem um internauta aqui, o Ronivaldo Felício. Ele comentou o seguinte. Palhaçada, o FGTS é meu. Eu deveria escolher em qual banco depositar. E não ser obrigado a depositar na Caixa Econômica Federal. Eu entendi aqui nesse comentário, Ronivaldo, me corrija se eu estiver errada, que ele quis dizer o seguinte, o FGTS é levado para a Caixa Econômica Federal e daí eu fico refém de um financiamento imobiliário pela Caixa, já que o meu FGTS é depositado ali. Na prática, não é bem assim. Não, não. Você pode financiar por qualquer banco. Seu FGTS, ele está na Caixa, porém qualquer banco que você financiar, você utiliza. Isso não fica preso na Caixa, né? Está lá por ser uma estatal. Sim, é do governo, né? Então, por isso está lá. A Margarete Lopes aqui está perguntando justamente aquilo que a gente já falou, já que é do... Se poder financiar um outro imóvel, né? Então, pode. Pode, pode financiar. Joia. Vai, Margarete. Tem do dinheiro, dona Margarete Lopes. Tem do poder de compra, é o que importa. Na verdade, não precisa ter dinheiro. Tem que poder ter... Na verdade, tem que comprovar. O que acontece muito, né? É que as pessoas têm, mas elas não comprovam, né? Então, tem que comprovar, através da declaração de imposto de renda, dentro do prazo, até esse ano se estendeu, até junho, né? Certo. Então, tendo essa comprovação, porque o banco, você recebe, mas o banco precisa saber, né? Certo. Da onde está vindo esse dinheiro. Então, com a declaração de imposto de renda ou lerite, a gente consegue. Uhum. Ainda falando sobre essa questão das prestações, Vanessa, como que é calculado o valor das prestações de um financiamento? E também a gente sabe que tem duas tabelas, né? Que, às vezes, até confunde a população. Você pode esclarecer isso, por favor? Sim. É 30% da sua renda bruta. Uhum. Então, vamos fazer uma suposição. R$ 1.000,00, R$ 300,00 é o que você pode fazer de parcela. E o meu salário é de R$ 1.000,00? R$ 300,00 é a sua parcela. E isso, se você não tiver nenhum outro comprometimento de renda, que foi o caso que você falou de um financiamento de carro. Certo. Então, vamos dar exemplo. Ah, eu pago R$ 100,00 de financiamento. Então, o meu poder é R$ 200,00. Certo. Dentro dessa conta que eu te passei. Sobre as tabelas, tabela SAC e tabela PRAICE. A SAC é decrescente. Então, você começa pagando um pouco mais caro, mas lá no final, você paga mais barato. Já a PRAICE é fixa. Você começa e termina pagando o mesmo valor. A variação é bem mínima, quase não sente na PRAICE. É, sim, sim. A variação é de juros mesmo. E na SAC, por que eu deveria optar? Por que ela poderia me aparentar mais vantajosa? Na verdade, vai de cada um. Eu sempre costumo dizer, mas isso é uma opinião minha, porque na prática é a mesma coisa. Vai de cada um, como eu recebo. Mas eu sempre falo que a SAC é legal para quem trabalha registrado. Porque lá no final, você já vai estar aposentado, ou seja, seu salário diminui. Automaticamente, suas parcelas vão diminuir. Então, acho que vai ficar interessante. E a partir de que momento eu sinto que essas parcelas estão diminuindo? Falar, nossa, agora eu tenho fôlego para pagar com mais tranquilidade. É, isso a partir dos cinco anos. Ah, demora um pouquinho. Ah, demora. Demora um pouquinho. Bom, mas cinco anos no universo de 30, né? Nem é tanto tempo. Sim, passa muito rápido. É por isso que eu já vi algumas, alguns financiamentos aí, o pessoal falando de amortizar, que agiliza muito, né? De repente, um financiamento de 30 anos, você consegue pagar em 10. Sim, sim. Mas, olha, os financiamentos hoje, claro que vai depender da sua renda, mas são os valores tão insignificantes em relação aos aluguéis, os valores dos aluguéis, que eu acho que isso não teria que ser uma preocupação. Eu sempre falo isso. Quando você está pagando de aluguel, em todos os casos que a gente já pegou, é difícil você achar uma pessoa que a prestação fica maior do que o aluguel. Ah, isso. Então, porque vai depender da renda, entende? Do imóvel. O imóvel que ela está morando hoje. Só se a realidade que ela está alugando é muito diferente do que ela vai comprar. Tem gente que mora em dois quartos e quer comprar já um de três. Aí, automaticamente, a parcela vai ficar maior do que o aluguel. Daí a importância de um bom corretor para te auxiliar. E também, né, começar a colocar os pés no chão desse comprador. Ô, Vanessa, a gente tem mais duas dúvidas aqui. A Bruna Dias disse o seguinte. Quais os passos para iniciar o financiamento? Devo procurar diretamente a agência ou existe um canal mais acessível? Dúvida da Bruna. Correspondência bancária, Bruna. Então, você pode estar indo procurar um correspondente. Ele, com certeza, vai te auxiliar na simulação para você ter noção do que você pode comprar. Daí ela vai para um correspondente da agência que ela já é cliente ou a orientação mais fácil seria uma correspondente caixa? Na verdade, não. Na verdade, abrange todos os bancos. Então, é legal ela saber em qual banco ou até mesmo pesquisar todos os bancos para ver o que fica melhor para ela. Claro que o banco que ela tiver relacionamento, automaticamente, as taxas vão ficar melhor. Certo. Ó, eu, por experiência própria, eu acho melhor um corretor, tá? Não, é sério. Lembrando que eu sou correspondente também. Não, é claro. Então, tanto um como o outro vai me alegrar. Tá bom. Tem uma pergunta aqui. Pois não, tá bom. Da Juliana. Ela disse que financiou a primeira casa dela aqui em Três Lagoas. E no ano passado, ela pode financiar outra também aqui em Três Lagoas? Pode. Ela pode financiar, sim. Tranquilo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não, o único impedimento é o FGTS. Isso, aí só vai respeitar aquelas regrinhas do FGTS que você colocou. Sim, sim. Se for o caso, né? Mas se ela for empreendedora, autônoma... Mas se for só financiamento, não tem problema nenhum. Legal. É possível. Aí, Ju, manda a ver. Maravilha. Outra dúvida aqui da Esther Soares. Sou autônoma e não fiz minha declaração esse ano. Não existe nenhuma outra possibilidade? Somente no ano que vem? A Esther vai ter que esperar? Vai ter que esperar, porque a declaração é aceita no prazo. Então, já passou do prazo só o ano que vem. Mas é bom que ela se prepare e no ano que vem ela consegue realizar o sonho dela. Vai ter aí essa margem de um ano para fazer pesquisa, cotação... Menos que o ano, né? Que a gente está praticamente em agosto e é março do ano que vem, então... Mas no caso de autônomos, profissionais liberais, só mesmo com o imposto de renda. Só declaração. É no caso de microempreendedor, mas é uma pessoa que está oficialmente legalizada. Emitir nota. Emitir nota, tem CNPJ, virou pessoa jurídica. Aham. Como que é o caminho? Imposto de renda também? Imposto de renda. A gente não recebe de jurídica, porque a gente está emprestando para pessoa física. Certo. Então, na verdade, a empresa dela tem que lucrar e ela receber como pessoa física. Então, só pessoa física. Em relação à... Ainda que seja o interesse para um fim comercial. É pessoa física. Sim, porque a gente vai emprestar para pessoa física. Por mais que ela queira comprar um comércio, a gente está emprestando para pessoa física. Certo. Agora, se for comercial, somente na agência. Entendido. Mais alguma dúvida aí na nossa rede social? Aqui nada ainda. No nosso WhatsApp? Só tudo certinho aqui. Só tudo certinho? Só bom dia? Só bom dia. Valeu. Maravilha. Maravilha. 8h29, Vanessa. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído com a comunidade. desmistificado, tirado daquela barreira de dúvidas, né? Eu digo por mim mesma. Parece que não. Mas nós, né, Totó, estamos na profissão. Somos jornalistas. A gente tem acesso a muita informação. Mas na hora do vamos ver, a gente fica cheio de dúvidas também. Daí a importância de um bom corretor, de um correspondente, de uma pessoa que vai ali abrindo portas. Mostrando o caminho das pedras para a gente. Vanessa, obrigada, viu? Obrigada a você, Tati. Obrigada, Totó. Valeu. Um prazer estar aqui com vocês. E, por favor, onde a gente te encontra, nas redes sociais, os seus contatos, fique à vontade. Olha, nas minhas redes sociais está a Vanessa Corretora. Meu escritório fica ali na Elvira e o Mário Mancini, 935, do lado da Caixa Econômica, próximo ao Fórum. É um prazer atender todos vocês. Obrigada, Vanessa. Valeu. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. O ITVC. A Casa É Sua. A Casa É Sua.